É o canal Coloca 3 Mocotó Coloca a água Coloca o sal com tempero A gente deixa cozinhar ele Até uns 40 minutos, digamos Aí depois a gente abre a panela Ver se ele realmente está macio Se ele não estiver macio, a gente coloca mais um pouco de água Aí a gente deixa ele cozinhar Até ele ficar no ponto de desossar Agora a gente desossa ele todinho Vai tirando essas docinhas Pra não ficar gulgurzinho de rosto Nesses pretinhos aqui, a gente tira tudo Depois dele desossado, a gente vai cortar Ele bem miudinho, assim, né Ele vai ser bem miudinho cortado Pra temperar Usamos 2 cabeças de cebola 3 tomates Usamos o caldo de carne São 6 tabletinhos 3 colheres de colorau Pra ele ficar encorpado Colocamos 4 colheres de maizena Depois do caldo diluído Que já está aqui pronto Pra ser temperado Colocaremos o óleo Agora colocaremos a cebola E tomate Tomate vai junto Tomar uma pitada de sal Pra puxar Pra cozinhar mais rápido o tomate Senão ele demora muito Então ele fica bem macio O sal ajuda a ficar mais macio o tomate A cebola Aí a gente vai fritar esse aqui Até derreter o tomate Ficar bem desmanchado Porque aí não pode ficar Resíduos de tomate Sem derreter Porque se ele ficar com os tomates Por exemplo, como ele está aqui Aí ele vai azotar no potão Vamos colocar o caldo de carne Vamos colocar o colorau Três colheres de colorau Vamos colocar o caldo do bocotó Sobre o tempero Agora vamos colocar Quatro colheres de maizena Bem desmanchado Diluído em água Agora é só ferver Está pronto, bem Servido as porçãozinhas É servido com pãozinho francês De preferência com faguete de mandioca Toma sempre o caldinho aqui? Todo final de semana Sempre que eu venho no serviço Final de semana eu passo Tomar o caldo do bocotó E é bom para que o caldo do bocotó? Tem um monte de gente que fala Que é bom Que você fica Fica mais animado É gostoso E o lugar também aqui O caldo do bocotó é muito bem feito É bem temperado Bem gostoso E aí E aí E aí Se inscreva no canal.